Dessa vez eu vou ser o primeiro vingador aqui no Bad Wars Block Man Go! Sim, sou o Capitão América, galera! Olha que da hora! Literalmente, galera, com o meu escudo aqui nas costas e tudo mais, hoje eu vou ser o Capitão América no Bad Wars. Dá like no vídeo que é muito importante e se inscreve aí no canal também. Cara, muito fera mesmo, galera! Muito, muito, muito bonita a skin, muito legal mesmo, cara! Tudo HDzinha, muito, muito bonita! Será que o Capitão América vai dar um couro nesses caras hoje no Bad Wars? Vamos ver, galera! Deixa o like no vídeo e bora que bora! Iniciou aqui a partida, vamos que vamos, mano! Olha esse Capitão América que legal, barbinha e tal e tudo mais do Steve Rogers. Cara, que da hora, galera! Eu tô amando mesmo ser o Capitão América, acho muito fera, mano! O Capitão América é um herói que eu curto bastante! Eu não gosto quando o jogo anda sozinho, ó! Quando o jogo anda sozinho já não é muito legal, cara! Eu tô júri pra vocês que eu tô andando sozinho no jogo, que eu não sei o que tá acontecendo comigo! Ai, para de andar sozinho! Eu vou tentar jogar uma flash por aqui pra ver se ela desbuga. Mano, ferrou? Eu tô andando sozinho, velho! Minha, nossa! Já sei o que eu vou fazer, ó! Pulei, me joguei, aí vou usar o parapente e pronto! Jogou maluco! Ó o Capitão América, ó! Nossa! Bem Capitão América mesmo, mano! Quando o Capitão América, pô, ele solta dos aviões e tudo mais pra missão! Mano, muito fera, muito fera, velho! Muito fera! O Capitão América com o parapente é muito real mesmo, cara! Pessoal, dá muito like nesse vídeo! Hoje a gente vai ser o Capitão América, a gente já foi o Homem-Aranha! Pra quem não viu o vídeo do Homem-Aranha, depois vai assistir que também tá muito fera, que a gente se tornou o Homem-Aranha aqui no Block Man Go, velho! Foi muito divertido! E, cara, o meu mouse ainda tá bugando, tá, galera? Às vezes ele clica... Ó o Homem-Aranha aqui! Batalha de heróis! O meu mouse ainda tá bugando, ó! Tipo, ele não tá clicando, não sei o que que é isso! Se alguém puder me ajudar, cara, por favor! Tipo, mano, eu não sei, meu mouse, tipo, tá clicando normal em outras coisas! E no Block Man Go tá bugando muito, cara! Eu não sei o que que tá acontecendo! Tá, tá assim, estranho demais! E, ó, você que é skin do Capitão América, quer ganhar G-Cube de graça, o aplicativo Supreme Quiz é um aplicativo que você literalmente tem que responder quiz! Pergunta, vamos supor, qual foi a primeira missão do Capitão América? Aí você responde lá e tudo mais e vai jogando! Enquanto você joga, aparece anúncio! Nesses anúncios você consegue ganhar pontos do aplicativo! E com esses pontos você troca em G-Cube! Infelizmente teve alguns probleminhas, alguns bugs, mas eles já estão resolvendo, tá? E o link do aplicativo tá na descrição pra você baixar! É uma maneira muito da hora de você ganhar G-Cube! Se você não tá entendendo o que que é o Supreme Quiz, eu vou te explicar agora! Esse é o aplicativo Supreme Quiz que eu falei pra vocês! O link dele tá na descrição do vídeo, faz o download aí! Você vai criar sua conta e tudo mais, você vai clicar aqui em jogar! Basicamente tem perguntas assim muito legais, galera! Dragon Ball, qual foi o desejo do número 17 ao Super Shenlong após o seu torneio do poder? Cara, eu não sei, tá ligado? Sei lá, eu vou colocar tipo, putz, não sei! Deixar de ser um Android? Errei, era a volta de todos os universos! Aí tem o que a palavra significa, agir do modo contrário ou inimigo? Tipo, o que palavra significa? Agir de modo contrário ou inimigo? Então você consegue basicamente aí ir respondendo e tudo mais, tá ligado? Enquanto você respondendo, vai aparecendo anúncios, ó! Tipo esse aqui! Você espera o anúncio acabar tudo mais, tá ligado? É simples e fácil, não tem segredo! Anúncio acabando e tudo mais, continua respondendo as perguntas aqui e tal e tudo mais, fazendo sua quest, seu quiz! Depois você responder tudo certinho, vocês vão ganhando coins e tal, né? E aqui tem um carrinho de supermercado! Aqui nesse carrinho você seleciona o Block Me Go e você seleciona quantos dias que vocês querem comprar com cada coins que você tiver, entendeu? Eu tenho bastante coins porque basicamente, querendo dar esse taro aqui pra mim, né? Pra eu mostrar pra vocês como que funciona! Então cara, muito legal, dá pra você converter suas coins em G-Cube, tá? O link do aplicativo tá na descrição, responde aí, vê os anúncios e tudo mais, eu jogando que vocês vão ganhando coins e é muito fera, galera! Bora voltar pro... Bem galera, esse é o Super Quiz, um parceiro do canal, tamo junto! Basicamente é isso, cara! Não tem segredo, você literalmente aí, baixa o aplicativo, vai respondendo as perguntas, os quiz e vai juntando ponto! Com esses pontos vocês conseguem literalmente aí trocar por G-Cube, tá bom? Tá, a gente tem que levar o amarelo, então bora que bora, a gente é o Capitão América e let's go! E como eu falei, mano, quem souber como arrumar essa porcaria desse mouse, meu cara, comenta por favor, já tirei da tomada, já botei na tomada e isso tá me atrapalhando demais no game, tá ligado, mano? Tipo, demais mesmo! Bom, beleza, deixa eu bater a cabeça aqui mesmo, não importa? Nossa, tá tipo o Capitão América, tipo quando junta esses caras assim, ó, já não consigo mais ruxar, tá ligado? Por quê? Porque, ó, trava o mouse e eu não consigo clicar, velho! A minha sorte é que eu não tô, tipo, em conta de inscrito, mano! Porque, tipo assim, eu não sou acostumado a jogar na conta de inscrito, nessa aqui pelo menos eu sei as runas que eu tenho e tal, né? E eu tenho mais uma noção, ó! Olha isso! Tá muito estranho! Ah, viu? Tá muito estranho! Não tá, tipo, a mesma coisa, tá ligado? Tá muito, muito, muito estranho mesmo! Bom, eu vou tentar quebrar aqui... Boa, quebrei! Pronto! E vamos que vamos! Então tá muito, muito, muito estranho mesmo, galera! Boa, vamos que vamos! Deixa eu ver aqui! Boa, 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 boa! Matamos! Beleza! Calma! Mas não vai ganhando, né? O Capitão América, mano! Esquece! Capitão América que vai dar um jeito em tudo, cara! Ele é o primeiro Vingador! Sabia, mano, que ele é o primeiro Vingador, galera? Muito louco isso, né, cara? Muito da hora mesmo, mano! Capitão América, o primeiro Vingador! Pessoal, vocês curtem o Capitão América? Eu curto muito, mano! Eu sou muito fã do Capitão América, do Steve Rogers! Mano, eu acho ele muito da hora, velho! Muito fera aquela cena lá nos Vingadores Guerra Infinita que o Pantera Negra fala E dê um escudo a esse homem! Pra quem não sabe, mano, eu sou muito viciado em heróis, galera! É uma das coisas mais favoritas da vida, velho! Juro, eu adoro, mano! Eu amo de paixão! Boa, matei! Mesmo com o mouse bugado, oito kills, duas camas! Vamos jogar outra partida aqui de Capitão América e é nóis! Começou aqui, então, galera! Segunda partida! Agora a gente tá aqui no time vermelho e tudo mais! Mano, agora a gente é o Capitão América Toppers também, velho! Mano, na moral, velho! Capitão América é o primeiro Vingador, moleque! Vamos que vamos! Vamos ganhar isso aqui! E o mais olha de tudo que eu tô com 92 parapente e 400 e pouca maçã dourada! Mano, eu tô cheio de itens! Tá, fechou! A gente tem que eliminar a nossa missão aqui de Capitão América é eliminar o time amarelo! Hã? Bora, 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 bora! Não! 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 Eu posso ficar travando, velho! Aí é muita sacanagem! Ó! Bom, quebrei! Travou, mas pelo menos consegui fazer as paradas aí! Tá, eu vou clicar em não renascer! Beleza! Eu tenho ferro aqui, mano, no meu inventário de G3! Deixa eu ver! Não tenho ferro! Mano, eu odeio com essa parada buga, velho! Mano, é muito chato! Tá, deixa eu ir pra cá! Bora, bora, bora! E, pessoal, vocês querem aquele vídeo que eu comentei com vocês de, basicamente, chamar meus amigos e a gente fazer uma batalha de herói aqui no Bad Ours Boy, que vai ser muito legal, velho! Tipo, além eu pude ir com a minha aranha, tá ligado? Eu com o Capitão América, tipo, mano, muito louco, vai! Muito louco, bichão! Deixa eu ir pra cá, pra cá, pra cá! Ô, meu amigo! Não é assim que funciona não, hein! Vamos pegar ele, galera! Eu sou o Capitão América! Boa! Pulei! Beleza? Eu vou no sextante aqui, ó! Deixa eu ir pra cá... O quê?! Nossa, minha cama quebrou é um perigo, velho! É um perigo porque o jogo não tá clicando bem, né? É um perigo! É literalmente um perigaço! Tá, eu já tô fulgou, tipo, pelo menos, tudo mais! Então, vamos que vamos, pessoal! Deixa eu vir pra cá e sair ruxando, ó! Parece que o time da Azul colocou... Olha a impressão minha, ó! Acho que eles tinham colocado, tipo, obsidian! Não sei, cara! Não sei! Eu tinha visto obsidian ali, mas tá tudo bem, eu acho, né? Acho que não deve ser obsidian, não! Ou é? É, acho que é! Pera aí! Boa! Não! Calma aí! Que boa! Beleza! Capitão América, fi! Não é com Mjolnir, mas é com a picareta de diamante! Pera! Boa! Cara, essa parada tá me ferrando, velho! Ó! Esse aqui é o aplicativo Kawaii, galera! Basicamente, tá rolando essa promoção que você convida um amigo e ganha até 60 reais! E, cara, esse é o meu código de convite! É só você baixar o Kawaii que tá na descrição do vídeo e simples e fácil! Vincula o meu código e assiste o vídeo todos os dias que você vai ganhar bastante dinheiro! E olha o meu saldo no aplicativo, galera! 214 reais! Não dá bobeira! Baixe o Kawaii, link na descrição e bora pro vídeo! Calma! Tá, deixa eles ir! Aqui, viram? É! Calma! Não! Hora que eu ia quebrar! Ah, meu mouse! Então, a hora que eu for morrer, eu vou me jogar! Pera! Uhul! Boa! Conseguimos quebrar! Aqui é o Capitão América, meu amigo! Esquece! Boa! Vamos que vamos, galera! Ow! Ow! Boa! Pera! Calma! Meu mouse buga! Pera! Não sei o que tá acontecendo com esse mouse, velho! Mano, juro, tá me irritando esse mouse, galera! Tá me irritando! Eu vou pegar esse mouse? Mano, é um Razer Death Eider Chroma, mano! Do nada o bagulho começou dessas piras! Mano, se alguém souber como eu quero arrumar isso aqui, pelo amor de Deus, comenta aí pra mim, velho! Sério mesmo, velho! De verduras! E o duro é que, tipo assim, eu posso morrer a qualquer momento, tá ligado, mano? Porque, literalmente, eu tô ferrado! Pera! Nossa, maluquinho! Fui diamante! Boa! Matei! Eu vou correr agora? Porque o outro, ele vai colar aqui, eu tô com pouca vida, né? Nossa, pá diamante, hein? Agora sim, ó, um Capitão América com Mjolnir! Aí, esse pá diamante é o Mjolnir, tá ligado? Mentira, dá pra eu fazer isso aqui, ó! Vim aqui, ó! E comprar o Mjolnir! Ho, 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 ho! Tô zoando! Bom, vamos que vamos! Vamos acabar, então, com aquele azul ali, cara! A gente vai acabar com ele! Tá, o único problema aqui é que, basicamente, eu preciso de bola de fogo! Pera aí, deixa eu ver aqui! Tá, aquele cara correu de mim, mano! Ele é muito arregão! Bora, galera! Vamos pegar ele! Meu amigo, eu tenho 88 parapentes, tá bom pra você, meu amigo? Tá ótimo pra você, meu amigo? Vamos, galera! Vamos aqui, vamos! Quem não deixa o like no vídeo, vai deixando que é muito importante! Não, 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 não! Toma! Nossa, eu caí como? Boa! Olha, ele é esperto, mano! Ó, tá clicando só... Ixi, acho que o meu amostra tá bugando, mano, hein! Pera aí... Acho não, né? Tenho certeza! Tá, calma! Esse cara tá difícil demais, galera! Pera! Pera! Foi o seguinte... Ah, mano... Pô, o Capitão América, ele mexe com bomba também, viu? Ele é nas guerras, pá, né, mano? Então, acho que... Dá pra, né, fazer uns bem boladinhos aqui, assim, ó? Tá ligado, bro? Toma! Boa! Ai, mano, que maluco chato, véi! Ah! Ele é muito chato, cara! Meu Deus! Mano, esse cara é irritante! Pera! Meu amostra bugando! Ó! Não tá clicando, ó! Juro! Cara, eu tenho que ver isso, véi! Eu vou morrer pra esse cara! Pera! Eu acho que é meu mouse! Eu acho que é meu mouse! Ó, 24, 30, comprei! Por, pô, 79? Mas é isso aí, cara! Deixa o like no vídeo que é muito importante! Meu mouse tá bugado, tá grilado o bagulho aqui! Vou me virando com ele desse jeito! Eu acho que eu vou ter que comprar outro mouse! Porque esse mouse aqui, meu, mano... Foi caro! Tá tesso o bagulho! Dá like, Capitão América! Ui!